Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês os materiais que eu costumo seguir para dar aula. Nós precisamos dos livros para ter uma orientação, um roteiro. Então, aqui tem um material que eu gosto muito, o Neovistas. Ele tem um conteúdo muito abrangente, muito vocabulário, exercícios diferentes, coisas para o aluno pesquisar em casa. Eu gosto muito dele. O outro material é no mesmo estilo desse, com diálogos, fala, escrita, conversação, mais simplificado. Às vezes a pessoa acha esse material difícil, então a gente opta por esse aqui. Ele tem o mesmo conteúdo, ensina as mesmas coisas, mas de maneira mais simplificada. Todo mundo que vem fazer a aula, faz uma avaliação primeiro. Se as pessoas estão fazendo aula online, também é feita uma avaliação. Às vezes a pessoa já sabe, já tem noção, não precisa fazer livro 1. Tem gente que não precisa fazer nem livro 2. Já vai direto para o 3. Eu estou com uma aluna, entrou no livro 3. A aula particular, que a gente chama de Private or VIP, é isso. Você segue o material. A pessoa não tem que comprar livro para vocês terem uma ideia de como é o material. Todo explicativo, coisas práticas do dia a dia, textos, textos longos com temas atuais. Daqui você vai fazer leitura, vai escrever, vai falar. Esse daqui é o material que eu falo, que ele é mais simplificado. Também, ó, tudo explicativo. Aqui já vem para a sala de aula, o que estão estudando, como que vão praticar. Aqui você vai aprender também diálogos para a gente fazer, falar. Agora que eu já apresentei, venho aprender inglês agora mesmo. Come to learn English soon. Eu já apresentei, venho aprender inglês agora mesmo.